Eu sou Ricardo Piccarelli, sócio proprietário da empresa Wellness Tecnologia, uma empresa que atua há 20 anos no ramo de ar-condicionado. Nos últimos 5 anos a empresa se especializou em economia de energia, com sistemas de VRF e para os clientes corporativos. Eu já trabalho há algum tempo com a Mideia, mais ou menos há 5 anos, mas nos últimos 3 anos a gente estreitou a parceria com os produtos de VRF, que geram um alto rendimento e, obviamente, diminuindo o consumo de energia do cliente. O produto da Mideia impressiona pela alta qualidade. A gente, tendo conhecido a fábrica aqui na China, vê que os processos são bem estabelecidos, a fábrica de VRF toda robótica. Então a gente vê que existe uma evolução até no processo fabrinho. Eu acredito muito na evolução dos processos de energia no mundo. Então, tendo em vista tudo o que eu vi aqui na fábrica, eu acredito muito que o produto da Mideia vai gerar a economia que os clientes procuram hoje. A minha empresa é uma empresa especializada em gerar soluções sustentáveis para o cliente. Então eu acredito que o produto da Mideia soma com tudo o que eu venho buscando e levando aos meus clientes. A minha ideia de ar-condicionado com economia de energia.